Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos resolver um exercício de resistência dos materiais com o cálculo das reações de apoio e a construção dos diagramas de esforços internos. Uma viga simplesmente apoiada suporta uma carga uniformemente distribuída de intensidade W igual a 4 kN por metro. Uma carga concentrada de 10 kN. Determine as equações da força cisalhante do momento fletor para uma seção qualquer do trecho AC da viga e os valores de V e M no centro geométrico da viga, que seria esse ponto C aqui. Vamos começar fazendo o cálculo das reações de apoio. Então aqui nós temos um apoio fixo. Esse apoio fixo vai ter duas reações que são perpendiculares entre si. Estou chamando aqui de AX e AY. E aqui nós temos um apoio móvel que tem uma reação perpendicular à superfície que eu vou chamar de B. Começando aqui o cálculo das reações nós vamos fazer que AX é igual a zero. É a única força que nós temos na horizontal. Depois vamos fazer a soma de forças verticais igual a zero. Só que antes disso nós vamos concentrar aqui essa carga distribuída que é uniforme fazendo base vezes altura que vai dar 8 kN localizada a metade do comprimento desse carregamento que no caso aqui é de 1 metro. Então, soma de forças verticais igual a zero AY menos 8 menos 10 mais B Então aqui AY mais B vai ser igual a 18. Nós temos uma equação com duas incógnitas. Vamos fazer agora a soma de momentos em relação a um dos apoios igual a zero. Vou escolher o apoio A para poder fazer isso. o que girar no horário convenção positivo Então vai ser 8 vezes 1 girando em relação ao apoio A no sentido horário então ele vai ficar 8 vezes 1 positivo 10 vezes 3 girando também no horário em relação ao apoio A e B vezes 4 girando no sentido anti-horário em relação ao apoio A Então isso vai trazer como resultado para o apoio B 9,5 kN Vou substituir isso daqui na equação 1 e nós vamos obter o valor de AY que vai ser AY mais 9,5 menos 18 igual a zero Então AY aqui vai ser igual a 8,5 Procedimento para a construção dos diagramas esse é primeiro o que? Obtenção das funções que é exatamente o que o problema está pedindo Então vou pegar o trecho AC que ele vai de zero até 2 Então esse aqui é o trecho AC Vou pegar construir aqui uma seção que ele vai cortar esse trecho fazendo da esquerda para a direita Então nesse aqui nós temos o apoio 8,5 lembrando que nós estamos trabalhando da esquerda para a direita Aqui é a seção onde nós vamos montar e descobrir os nossos esforços Nós temos aqui um carregamento que ele é distribuído de forma linear uniformemente distribuído aliás e nós vamos fazer o que? Uma proporção Como aqui é uma distância X genérica nós vamos fazer o cálculo da força equivalente de que maneira? Aqui nós temos 4 kN Aqui nós temos uma base de X Então a área para essa região vai ser 4 vezes X que vai dar 4X localizado na metade desse comprimento Então aqui nós temos o X sobre 2 Agora nós podemos construir e obter as funções Aqui nós vamos ter apontando para fora a força normal apontando para baixo a força cortante e o momento girando no sentido anti-horário todos eles nessa convenção esquerda para direita todos eles vão ser positivos começando pela força normal nós não temos nenhuma força horizontal então a normal nesse trecho é zero cortante essa cortante está para baixo essa cortante também está para baixo e essa cortante está para cima então tudo que tiver para baixo positivo V mais 4X menos 8,5 igual a zero então nesse trecho V vai ser igual a 8,5 menos 4X então aqui nós temos a função da força cortante momento momento vai ser tudo que tiver no sentido anti-horário positivo então M está no anti-horário 4X também vai girar no anti-horário em relação a esse ponto então vai ficar menos ou melhor mais 4X vezes a distância que nós temos aqui que é X sobre 2 e esse 8,5 vai girar no sentido horário em relação a esse ponto menos 8,5 vezes a distância total aqui que é X isso aí vai ser igual a zero então 4X vezes X dá 4X quadrado dividido por 2 vai dar 2X quadrado então M é igual passar isso aqui para o outro lado menos 2X quadrado mais 8,5 X vou construir aqui ao lado os valores para cada um dos esforços então aqui nós vamos ter o trecho em relação a zero até 2 então X zero a 2 aqui eu vou registrar cortante e aqui eu vou registrar momento vetor pegando a equação da cortante que é essa daqui fazendo X igual a zero vai ficar 8,5 menos 4 vezes zero isso aqui vai dar 8,5 então quando X for zero cortante é 8,5 X igual a 2 8,5 menos 4 vezes 2 que vai dar 8 então quer dizer que aqui nós vamos ter meio de cortante momento vetor para X igual a zero substituindo zero aqui nós vamos ter um momento igual a zero mesma coisa aqui embaixo é se ele for 2 menos 2 vezes 2 ao quadrado mais 8,5 vezes 2 isso aí nós vamos ter um momento igual a 9 então já definimos aqui essa essa seção que seria a seção AC vou fazer seção BD por que eu vou fazer seção BD e não vou fazer seção CD se eu fizer a seção BD automaticamente eu vou encontrar aqui depois a diferença no próprio diagrama que eu construí então eu vou pegar agora da direita para a esquerda vou fazer o desenho aqui direita para a esquerda onde o meu zero vai estar localizado nesse apoio então ele vai ser de zero até 1 eu estou vindo agora da direita para a esquerda vou colocar aqui a força B que é de 9,5 e aqui eu tenho a distância X observa que nesse trecho eu não coloquei a força de 10 porque eu estou cortando antes dela então eu vou construir o diagrama para essa região até chegar na força de 10 agora nós vamos colocar a nossa força normal quando vou da esquerda para a direita ela aponta para a direita aqui vai ser o contrário ela vai apontar para a esquerda é para poder manter o equilíbrio nossa cortante ela apontava para baixo como ela apontava para baixo da esquerda para a direita da direita para a esquerda ela vai apontar para cima e o momento que girava no sentido anti-horário positivo aqui ele vai girar no sentido horário positivo só foi essa troca que foi feita porque eu estou caminhando agora no sentido contrário começando aqui força normal para esse trecho não tem nenhuma horizontal então vai ser zero cortante o que tiver para cima positivo então vai ficar V mais 9,5 porque também está para cima não tem mais nenhuma igual a zero então daqui V vai ser igual a menos 9,5 observa que não tem nada em função de X então ela é constante o momento que girar no sentido horário vai ser positivo então M ele está no sentido horário 9,5 vai gerar no anti-horário então ele vai ficar menos 9,5 vezes a distância X isso é igual a zero então M vai ser igual a 9,5 X da mesma forma que eu fiz o quadrinho aqui para o trecho AC eu vou fazer o quadrinho aqui também para o trecho BD lembrando que o zero vai começar em B porque nós estamos invertendo o sentido e aqui nós vamos colocar para X V e M não estou usando o normal porque não tem normal na nossa barra 0,X,1 aqui seria o trecho o ponto D então pode ver que a cortante aqui ela é constante não tem nada em função de X então ela vai ser aqui menos 9,5 menos 9,5 momento quando o X for zero o momento é zero é aqui primeira linha lembrando que o zero está aqui agora e quando o X for 1 o momento vai ser 9,5 positivo e agora nós podemos construir os diagramas a partir dessas tabelas e também poder reconhecer quais são os pontos aí importantes para o nosso diagrama eu vou fazer aqui um diagrama de força cortante e um diagrama de força de momento fletor começando ali no trecho AC que seria esse cara aqui quando o X for zero está aqui nossa cortante é 8,5 positivo então eu vou marcar ali em cima 8,5 na parte de cima ela é positiva quando o X for 2 meu momento minha força cortante é igual a meio quilonewton então eu já vou fazer a junção dos dois elementos aqui e as hachuras representando o nosso diagrama agora para o momento quando ele for zero vai dar zero quando eu tiver X igual a 2 meu momento é 9 lembrando que momento positivo é sempre na parte de baixo da viga como a função aqui é do primeiro grau no nosso momento flitor observa que ela é de segundo grau então aqui nós vamos fazer uma parábola você vai perguntar mas como é que você sabe que ela está para baixo imagina que tem um barbante esse barbante está amarrado entre esses dois pontos tanto este ponto aqui como este ponto aqui você vai jogar um barbante a tendência desse barbante é descer então você começa indicando aqui se trocar de lado trocar vai ter que ter uma troca aqui de sinal então ela vai passar de positivo para negativo negativo para positivo e assim por diante então aí você vai saber se vai ter uma troca de sinal exatamente pela força cortante então aqui nós temos um momento e esse momento aí vai ser de 9 nós tiramos daqui observa que não teve nenhuma troca de sinal aqui na cortante então eu posso considerar desta forma e com isso nós já resolvemos aí as equações da força cisalhante e do momento fletor num trecho qualquer aqui ou melhor numa seção qualquer do trecho AC agora eu vou fazer a partir do ponto B vou começar a construir a cortante então observa que a cortante nesse trecho BD ela é constante negativa então você vai desenhar aqui como sendo constante menos 9,5 e ela está na parte de baixo justamente por ser uma cortante negativa cortante positivo em cima cortante negativa embaixo então aqui nós temos 9,5 ao longo de todo esse trecho o momento ele começa aqui com 0 e vai até 9,5 positivo lembrando que momento positivo sempre na parte de baixo da viga começa com 0 e vai até 9,5 e aí nós temos aqui o valor do momento fletor máximo neste trecho agora nós temos que verificar qual dos dois lados que nós vamos colocar essa parte da cortante observe o seguinte não posso ligar daqui até aqui porque não tem carregamento é um trecho constante então se é um trecho constante como é que eu vou saber qual deles que eu vou usar se eu pegar aqui o 9,5 ele está chegando aqui na força de 10 ele não passou pela força de 10 quando ele passar pela força de 10 o que vai acontecer eu vou ter 9,5 nesse ponto com 10 no sentido contrário então quer dizer que ele vai dar um resultado de 1,5 então o desenho aqui da força cortante nesse trecho é o oposto né do que nós estamos construindo aí para o trecho BD ele continua sendo 9,5 até chegar ali na nossa força de 10 então aqui a cortante é positiva não teve nenhuma interrupção aqui ao longo desse trecho e aqui a mesma coisa né se eu for observar este ponto este ponto nessa força nesse ponto não gera momento então quer dizer que não vai ter modificação ela só vai começar a modificar a partir desse ponto eu posso colocar essa distância aqui representada desta forma um aumento que vem do 9,5 e vai até o 9 e aí nós construímos todo o diagrama de esforços para essa viga exatamente como estava sendo solicitado espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram do vídeo deixe o like de vocês façam inscrição no canal e ativem as notificações de vocês